Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos sendo agraciados por Deus com essa liturgia que encerra o nosso acampamento, quem como Deus, porque é o próprio Senhor que fala pela liturgia da palavra e que quer alcançar o nosso coração, quer atingir a nossa vida, a nossa mente aquilo que nós vivemos e para nós compreendermos o que o Senhor quer falar conosco nós precisamos contextualizar aquilo que nós acabamos de escutar nesse Evangelho é bom nós sabermos que quando Lucas escreve esse Evangelho, a igreja está vivendo a perseguição é uma igreja do martírio, onde muitos cristãos eram martirizados por causa da fé muitos cristãos estavam derramando o seu sangue por amor a Jesus Cristo que por eles havia também morrido numa cruz mas tinha ressuscitado e a força da ressurreição animava o coração daqueles homens e daquelas mulheres a darem a vida por causa do Evangelho por causa da boa notícia e por causa do Senhor esse trecho do capítulo 14 de Lucas ele é uma sequência que começou a acontecer lá no capítulo 9 do Evangelho de Lucas onde Jesus começa a sua subida para Jerusalém subindo para Jerusalém Jesus tem a consciência daquilo que com ele iria acontecer ele sobe para cumprir a vontade do Pai e a vontade do Pai era que Jesus salvasse a humanidade, a raça humana que Jesus salvasse todos os homens e todas as mulheres com o seu sacrifício expiatório que ele perdoasse os pecados e os pecadores e no texto de hoje Lucas vai dizer naquele tempo grandes multidões o acompanhavam ou seja Jesus estava acompanhado não estava sozinho subindo para Jerusalém mas veja o movimento do Evangelho Jesus que está subindo Jesus que está fazendo o caminho para chegar a Jerusalém e cumprir a vontade do Pai uma grande multidão o segue, vai com ele mas chega um certo momento desse caminho o movimento do Evangelho faz uma parada Jesus para naquele ponto nós não sabemos onde ele parou lá em Jerusalém ali naquelas ruas subindo para Jerusalém nós não sabemos o lugar onde ele parou mas nós sabemos que ele parou porque Lucas traz esse dado ele para e diz a palavra que ele se volta para aquela multidão voltando-se ele lhes disse hoje o Papa Francisco até dizia lá no Vaticano, no Ângelos exatamente isso da sinceridade de Jesus com os discípulos com aqueles que o estava seguindo e o Papa até dizia muitos começaram a seguir a Jesus depois de vê-lo realizando sinais prodígios milagres depois dele revelar a sua condição messiânica e de rei de Israel mas Jesus precisava ser sincero com aqueles que o seguiam e hoje nesse evangelho ele está usando a força da sinceridade eu estou subindo para Jerusalém e aqueles que são meus discípulos aquelas que são minhas discípulas precisam ter consciência do que virá depois que eu cumprir a minha missão em Jerusalém por isso ele vai dar a direção para aqueles que querem seguir esse discipulado para aqueles que querem ir com ele até Jerusalém e continuarem seus discípulos mas também para aqueles que no ano de 2013 querem seguir o discipulado querem ser discípulos de Jesus aquele tempo se torna hoje para mim e para você diga comigo Senhor eu quero experimentar da sua parte toda a revelação desse discipulado e quero pedir que o Espírito Santo possa me iluminar para que eu acolha essa direção e tenha a disposição de viver esse discipulado de te seguir de viver o seu chamado a sua palavra pagando o preço desse discipulado Jesus vai revelar os seus discípulos meus amados o preço do seguimento o preço da renúncia do sacrifício o preço da perseguição da exigência que é feita para aqueles que querem segui-lo eu queria que você pegasse para nós entendermos isso o livro do Deuteronômio no capítulo 6 se você tem a palavra Deuteronômio capítulo 6 amém veja o que vai dizer o livro do Deuteronômio este é o mandamento versículo 1 do capítulo 6 estas são as leis e os decretos que o Senhor vosso Deus ordenou que eu vos ensine para que os observeis na terra em que ides entrar para dela tomar posse assim temerás o Senhor teu Deus observando durante toda a vida as suas leis e os seus mandamentos que te prescrevo a ti a teus filhos e netos a fim de que se prolonguem teus dias e tu Israel ouve e cuida de os pôr em prática para seres felizes e te multiplicares sempre mais na terra onde corre leite e mel como te prometeu o Senhor o Deus de teus pais antes de eu continuar a leitura pergunte para o seu irmão você quer ser feliz? pergunte para quem está do outro lado você quer ser feliz? veja meus irmãos Moisés está dizendo aqui já perguntou? ele quer? aquele que quer faz assim com o dedo para mim do joia diga para esse irmão que está aí do seu lado eu também quero todos nós queremos ser felizes mas veja o que a palavra vai dizer e tu Israel ouve e cuida de os pôr em prática para seres felizes existe uma condição para a felicidade que o Deuteronômio nos traz obedecer seguir o mandamento mas qual o mandamento? versículo 4 ouve Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor amarás o Senhor teu Deus com todo teu coração com toda tua alma e com todas as tuas forças aqui nesse versículo está o segredo para aqueles que querem viver a felicidade e que serão felizes para sempre se obedecerem a esse mandamento amarás o Senhor teu Deus ele é o único Deus pode aplaudir com força e para valer se você está entendendo amarás o Senhor teu Deus com todo teu coração com toda tua força e com todo teu entendimento e a tua alma aqui está o segredo da felicidade pega isso que Moisés disse que Deus revelou para ele na montanha e ele estava revelando ao povo aos israelitas e aplica agora para aquilo que Jesus está dizendo no evangelho de hoje aquilo que Deus está dizendo que deveria ser direcionado para ele Jesus que é Deus a segunda pessoa da Santíssima Trindade a teologia vai dizer da união hipostática 100% homem e 100% Deus essa é a doutrina da igreja em Jesus está a plenitude da humanidade e a plenitude da divindade Jesus está dizendo se vocês querem ser felizes vocês precisam me amar acima de todas as coisas e aí a palavra se a gente for olhar no grego no original não é desapegar mas a palavra é odiar quem não odeia o pai e a mãe o marido a esposa os filhos não pode ser meu discípulo nossa mas que palavra dura mas vamos entender o original a palavra Jesus disse em aramaico em aramaico não há comparativo a gente precisa entender isso vamos dar um exemplo para você entender padre você gosta de verde ou de amarelo se a pergunta tivesse sido feita em aramaico eu só tinha duas palavras para responder ou eu amo o verde e odeio o amarelo porque não existe eu gosto mais do amarelo ou melhor eu gosto mais do verde portanto eu prefiro o verde eu tinha que responder eu amo o verde e a pessoa ia entender no aramaico ele está dizendo que ele odeia o amarelo mas não quer dizer que eu odeio o amarelo é porque não há como explicar na língua essa palavra então entenda aquilo que Jesus está dizendo quem não me prefere quem não me prefere entenda quem não me prefere a seu pai e a sua mãe a sua mulher e aos seus filhos aos seus irmãos e às suas irmãs e até mesmo a própria vida não pode ser meu discípulo é uma oportunidade no final do nosso encontro de nós fazermos um exame de consciência será que eu e você você viu que eu não estou apontando o dedo para você mas estou fazendo uma pergunta para nós será que eu e você não estamos preferindo mais o nosso pai a nossa mãe marido esposa aqui é bom né paz porque se fosse só para celibatários era mas ele coloca ele fala marido esposa então entra todo mundo filho filha você mesmo a própria vida se você não me prefere você não pode ser meu discípulo nossa mas que palavra dura é uma palavra para nos desinstalar é uma palavra para nos tirar do comodismo para nos incomodar para nos levar a esse profundo exame de consciência para nós averiguarmos se verdadeiramente nós temos vivido o cristianismo de acordo com o pensamento de Jesus Cristo com o ensinamento de Jesus Cristo eu pergunto para você você tem preferido mais a Jesus do que aos seus você tem preferido mais a Jesus do que as coisas desse mundo dessa terra você tem preferido mais a Jesus Cristo do que aos seus porque meus irmãos minhas irmãs nós precisamos entender o caminho quem aqui é católico levanta a mão quem aqui é batizado fica com a mão levantada diga a eu eu queria que você aplaudisse o batizado que está aí do seu lado mas veja quinta-feira no evangelho depois da pesca milagrosa Jesus disse a Pedro de agora em diante tu serás pescador de homens mas o que é uma pesca? você joga uma isca dentro da água o peixe que está com muita fome vem e pega a isca e o anzol quem aqui já pescou sabe é bom pescar está estressado tem até umas frases aí vai pescar você joga lá a isca o peixe fisca e você puxa a dinâmica da pescaria é uma dinâmica de morte porque o peixe vai morrer e que bom que você fisgou a isca e veio para a canção nova nesse fim de semana que bom que você fisgou a isca que bom que você descobriu que você estava com fome com fome de Deus e se abocanhou a isca eu não sei se a isca foi o nome do acampamento quem como Deus qual foi a isca que te atraiu se a isca foi o tema do acampamento defendendo-nos no combate porque dá uma olhadinha para quem está do seu lado olha como é que ele está cansado do combate todos nós olha o cabelo branco do padre cada vez que eu corto cabelo amanhã eu vou cortar meu nome está na listinha lá de casa eu olho meu cabelo cada dia está mais branco eu só tenho 36 anos é o combate a intensidade do combate talvez a isca foi defendendo-nos no combate talvez a isca que te pescou para que você fosse trazido até a canção nova foi o pregador o nome do pregador que estava lá padre Alberto Lineiro Ironis Puldaro padre Arlo padre Roger Luiz Alexandre Eliana Ribeiro eu não sei qual foi a isca talvez a isca tenha sido a necessidade de um milagre de uma libertação de uma cura que você veio aqui na canção nova para buscar mas veja o nosso pai fundador diz que a canção nova é uma companhia de pesca o Monsenhor Jonas Abib diz que a canção nova é uma companhia de pesca e eu quero dar glória a Deus porque você fisgou a isca e eu quero dar glória a Deus porque eu tenho certeza diante de tudo aquilo que você ouviu aqui você está voltando para casa morto para o pecado morto para as coisas do mundo morto morto para a tentação e decidido a viver para Jesus Cristo a partir desse acampamento quem como Deus esse é o processo da pescaria Jesus te atraiu olha que peixe grande que está do seu lado eu estou vendo algumas baleias alguns tubarões alguns lambaris tem peixe grande tem peixe pequeno tem peixe de toda cor dá uma olhadinha para esse peixe que está do seu lado olha aí dá um sorriso para essa pessoa e diga mas Jesus caprichou nessa pescaria olha rapaz que benção aplauda esse peixão que Jesus pescou na canção nova mas eu preciso te questionar eu preciso questionar você católico você que é batizado você que é cristão que me escuta você permitiu que o Senhor alcançasse você para que você passasse por essa companhia de pesca e permitisse com toda a intensidade do seu coração dizer olha eu estou tomando a decisão de morrer para esse pecado que estava grudado em mim eu estou tomando a decisão de morrer para essa tentação porque eu não aceito mais e eu sei que o Senhor está comigo e eu vou vencê-la eu estou tomando a decisão de morrer para as coisas desse mundo e ressuscitar com Cristo e viver uma vida nova você fez essa experiência você está fazendo essa experiência porque Jesus está nos questionando na liturgia desse 23º domingo do tempo comum se não nós precisamos passar por essa morte agora aproveitando o sacrifício redentor de Cristo que é atualizado nessa eucaristia e nós tenhamos a coragem de entrar no calvário morrer com ele na cruz ressuscitar para essa vida nova que ele tem para nós mas eu preciso dizer para você não volte para sua casa sem essa decisão Jesus está parando agora da mesma maneira que ele parou lá quando o Lucas relatou essa parada ele está olhando para nós uma grande multidão que quer segui-lo e ele está dizendo para mim a você você me prefere mais do que o seu pai e a sua mãe? você me prefere mais do que o seu marido do que a sua esposa agora eu estou dizendo para você separar da sua esposa e seguir Jesus Cristo não é isso não ah, sem vergonha claro que não é isso você me prefere mais do que o seu filho e a sua filha mais do que a sua própria vida você me ama por que Jesus está dizendo isso? porque nós temos um pecado que está lá marcado nos nossos primeiros pais a gente tem um desejo interior de ser Deus quando a serpente disse para Eva vocês serão como Deus na hora diz a palavra do livro do Gênesis no capítulo 3 que ela olhou para o fruto e ela foi seduzida porque dentro dela ela queria ser Deus se a gente for usar uma linguagem grega Padre Paulo que trabalha essas doenças espirituais você vai ver que é exatamente algo que diz assim é o amor de si mesmo por si mesmo que me rouba de Deus chamado filáucia eu me amo tanto que eu me acho no direito de viver como se eu fosse Deus até mesmo eu me amo tanto que eu me acho no direito de estipular o que é para mim a doutrina da igreja eu já pego aquilo que eu quero como se eu fosse para um supermercado coloco tudo dentro de um carrinho e eu vou embora eu só pego o que eu quero para mim aquilo que não me agrada eu não quero é porque você ama mais você do que a Deus isso é filáucia São Máximo confessou ele vai dizer o seguinte quem combate a mãe das paixões que é o amor de si expulsa facilmente as outras paixões que são a cólera a tristeza o rancor e todas as outras entretanto quem se deixa levar pela mãe das paixões estará ferido por todas as outras quando não preferimos a Deus meus irmãos quando nós não preferimos a Jesus Cristo quando nós preferimos a nós mesmos nós nos achamos no direito nos achamos no direito de viver os prazeres desse mundo porque eu mereço ser feliz padre eu tenho direito de ser feliz porque porque você acha que a sua felicidade está em realizar a sua vontade e não a vontade de Deus você lembra o que nós lemos lá em Deuteronômio 6 você será feliz se você obedecer o que? este mandamento e qual é o mandamento? amarás o Senhor teu Deus com todo o teu com toda a tua força com todo o teu entendimento com toda a tua alma porque você acha que a felicidade é fazer o que você quer e aí eu tenho o direito de me engendrar nos prazeres nas baladas nas bebedeiras no álcool nas drogas no sexo desregrado nas orgias no adultério na prática da homossexualidade não tem até um slogan aí? saia do armário pelo menos eu tenho escutado por aí pra você ser feliz você precisa sair do armário então eu quero ser feliz eu tenho essa tendência e aí eu vou sair do armário e vou viver a prática porque eu mereço ser feliz eu confesso pra você que ao atender aqueles que resolveram sair do armário eu tenho encontrado com pessoas frustradas vazias com uma crise existencial profunda e que não encontraram a felicidade a alegria verdadeira porque meu irmão o sentido pra sua vida minha irmã não é sair do armário mas é o contrário é entrar é entrar no pensamento de Cristo no coração de Cristo entrar na igreja experimentar a misericórdia a força pra você vencer o processo é contrário não é sair mas é entrar é se inserir é se encher da graça é se encher da força pra você entender que a felicidade não está no outro mas está em Deus enquanto você pensar que a felicidade está no outro você é um frustrado você vai ser um frustrado porque o outro vai te decepcionar em qualquer relacionamento que você viver mas o dia que você entender que a sua felicidade está em amar a Deus por primeiro acima de tudo você vai ser feliz se até agora você não está sendo feliz é porque você não está vivendo aquilo que Jesus está dizendo no evangelho hoje você não está preferindo a Cristo quais tem sido as suas preferências voltando aquilo que eu estava falando da homossexualidade depois que o santo padre foi embora do Brasil o papa francisco um jovem homossexual católico mandou uma carta para o papa dizendo que ele foi muito tocado por aquilo que o papa francisco dizia das periferias e ele queria naquela carta elencar três periferias que ele viveu na história dele a primeira quando ele se descobriu com aquela tendência e o conflito que ele viveu a segunda ao encontrar-se com ele mesmo e naquela situação que ele vivia ele se deparou com a proposta que a igreja faz que é essa que eu estou dizendo a proposta de amar a Deus acima de tudo e entregar tudo para Deus e entender que nós somos verdadeiramente felizes nele e aí ele até dizia santo padre muitos desses irmãos que estão aí fora dessas irmãs vivendo essa realidade eles não concordam com aquilo que a igreja diz da sexualidade da castidade da vivência radical e que alguém que tem essa tendência viva a felicidade a realização e até mesmo chega a perfeição como o catecismo da igreja diz e a terceira periferia que aquele jovem contou para o papa que ele viu experimentou e contemplou no meio daqueles que resolveram sair do armário foi a periferia do inferno da homossexualidade eu anotei aqui para você ver ele vai dizer santo padre os infernos da homossexualidade onde o homossexual perde a dignidade de pessoa humana são os websites de contatos uma espécie de escape onde exibir pedaços do próprio corpo se exibe pedaços do próprio corpo para ali encontrar quem te compre ainda que seja barato não se trata sempre de dinheiro mas do preço da própria dignidade são as ruas onde de noite se buscam encontros com outros homens com outras mulheres que possam preencher os próprios vazios são os locais gays como as discotecas ou também esses novos bordéis que se escondem círculos culturais onde se pratica todo tipo de depravação e são as manifestações santo padre em que se perde dignidade pela própria condição e em contrapartida se perde a dignidade nessas manifestações e ele dizia santo padre o senhor disse até citando madre Teresa que a mudança tem que começar em nós e eu estou assumindo que a mudança começou em mim e eu estou disposto santo padre unido ao senhor pedindo a sua oração porque eu ainda me sinto muito fraco mas eu estou disposto a ir às periferias que esses meus irmãos e essas minhas irmãs estão e anunciar para eles a boa notícia que pode fazer com que eles sejam um dia felizes ao encontrarem-se com Jesus Cristo eu falo isso com muito carinho com muito amor com muito respeito por aqueles que vivem essa batalha ame prefira a Cristo e você vai ser 100% feliz e realizado porque ele é o único capaz de te fazer feliz verdadeiramente feliz por isso que ele está dizendo nós precisamos renunciar a nós mesmos preferir a Cristo ter a coragem de preferir a Cristo meus irmãos ser discípulo de Jesus é renunciar para ser em Jesus renunciar a si mesmo se renunciar para que você seja em Jesus ser discípulo de Jesus Cristo é você viver pensando como ele vivendo como ele agindo como ele ser discípulo é fazer de Jesus o tudo o fundamento da própria existência ser discípulo de Jesus é exigente mas nos liberta diga para quem está do seu lado você quer viver a verdadeira libertação? pergunte para quem está do outro lado você quer viver a verdadeira libertação? sim ou não? diga para ele eu tenho a receita para você viver a verdadeira libertação seja discípulo de Jesus Cristo segura na mão desse irmão aí e diga em nome de Jesus eu quero pedir que esse meu irmão faça uma experiência profunda com esse amor incondicional transformador libertador de Jesus Cristo eu quero pedir pai que aquilo que foi rezado na oração da coleta aconteça na vida desse meu irmão concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade conceda a esse meu irmão a verdadeira liberdade que é o seguimento de Cristo que é amar a Cristo sobre todas as coisas eu te peço agora pai conceda por essa decisão de seguimento a esse irmão que eu seguro na mão dele a herança eterna o céu balança a mão dele e diga meu irmão porque o caminho seguro do discipulado de Cristo te levará a um lugar seguro que vai dar sentido a todo combate a toda dor a todo sofrimento a tudo aquilo que nessa terra você já experimentou balança a mão dele é a herança eterna o céu o lugar do discípulo de Jesus é no céu balança a mão dele é no céu diga pra ele por isso assuma meu irmão esse discipulado não tenha medo de assumir de pagar o preço de preferir a Cristo porque a herança que você vai receber é o céu aleluia é o céu glória a Deus essa é a herança daqueles que entrarem no discipulado de Jesus Cristo vão experimentar a graça do céu a herança eterna como a oração da coleta hoje nos diz o senhor ele é exigente ele quer nos libertar de nós mesmos do nosso próprio modo de ver e de pensar as coisas e o mundo meus irmãos ele quer nos libertar de nós mesmos e do nosso próprio modo de ver as coisas e o mundo Jesus ele precisa ser o centro o centro da nossa vida do nosso modo de pensar do nosso modo de agir meus irmãos minhas irmãs nós não podemos ser cristãos fazendo política como o mundo faz aonde estão os deputados católicos que testemunham eles estão dando lá na câmara aonde estão os senadores católicos porque nós não podemos fazer política quem experimentou Jesus Cristo fazer política como o mundo faz e se você for olhar na lista da corrupção e perguntar qual a fé que ele professa ele vai dizer eu sou católico alguns outros vão dizer eu sou evangélico quem experimentou Jesus Cristo tem que viver de uma maneira diferente veja quem experimentou e quem é discípulo de Cristo tem uma vida não pode ter uma vida sexual como o mundo tem não pode pensar nas questões como o divórcio o aborto o adultério como o mundo pensa comportando-se como o mundo se comporta e fazendo aquilo que o mundo faz o discípulo de Jesus Cristo não pode viver essa vida light que é proposta pelo mundo o discípulo de Jesus Cristo por isso que é exigente por isso que Jesus está parando para lá e fala vocês vão querer continuar subindo comigo eu estou indo morrer eu estou indo entregar minha vida vocês vão ser perseguidos humilhados maltratados e eu preciso perguntar ser sincero com você que veio para esse acampamento e com você que me acompanha de casa você quer continuar seguindo a Jesus Cristo porque para continuar seguindo a Jesus Cristo é necessário viver exatamente aquilo que ele hoje nos exorta a viver nesse evangelho por isso ele conta duas parábolas a da torre e a da guerra a torre que a pessoa não calculou para construí-la e ela fica pela metade ela não serve para nada e aquela realidade da guerra que vai para o combate e quando ele chega e ele vê que ele tem 10 mil soldados e o outro o inimigo tem 20 mil então eu vou continuar a guerra para eu ser derrotado ou eu vou mandar buscar mais 20 mil para acrescentar ali ao meu comando avançar e ganhar aquela guerra ou eu vou já como um derrotado para a guerra veja irmãos aí eu quero entrar dentro do pensamento do meu amigo padre Paulo Ricardo veja todos nós não é pensamento dele é da doutrina escolástica da teologia escolástica todos nós os piores os mais cruéis aqueles que vivem as piores situações cada um de nós recebemos de Deus uma graça suficiente eu estou dizendo para aqueles que estão lá fora que ainda não tiveram encontro com Jesus estou dizendo para você que está aqui a teologia escolástica vai dizer que todos nós recebemos uma graça suficiente para chegarmos a ter um encontro pessoal com Jesus Cristo quem aqui teve um encontro pessoal com Jesus Cristo levanta o braço fica com o braço levantado olha quantos eu queria que você aplaudisse agora esse irmão e se aplaudisse por ter aberto o coração para ter esse encontro pessoal com Jesus Cristo a teologia escolástica vai dizer da graça suficiente vamos imaginar um carro que os padres vão voltar lá para o sul para Curitiba e para Vacaria e eles estão na estrada e aparece lá na marcação do combustível que o carro está no na reserva aquela reserva vai servir para os padres chegarem até o próximo posto de gasolina eles sabem que eles não vão dar conta de ir além do posto eles não vão dar conta de chegar na meta final que é Curitiba e que é Vacaria então eles precisam parar no poço para reabaster ser a graça suficiente nos leva até o posto a graça suficiente nos leva até o encontro pessoal com Jesus Cristo depois aquela graça suficiente ela foi só para chegar até ali ela não dá mais ela foi a reserva que nós tínhamos porém a teologia escolástica vai dizer da graça eficaz que é aquela que nós adquirimos ao aproximar nos de Jesus Cristo dobrarmos o nosso joelho e dizer para ele Senhor eu não dou conta eu preciso da sua graça eu não consigo me libertar desse pecado a tentação quando eu voltar para casa vai ser terrível eu estou vivendo lutas é o a graça eficaz é aquele tanque cheio que vai te levar até o seu destino final qual é o seu destino final? não escuta aí qual é o seu destino final? e essa graça se adquire pela oração pela vida de oração pela disciplina da oração eu preciso ser sincero para você meu irmão sem a oração você não vai muito longe você vai chegar na sua cidade vão perguntar para você nossa como foi o acampamento na canção foi maravilhoso eu vi Jesus curando libertando as pregações daquele padre Alberto Lineiro são maravilhosas meu Deus os momentos de oração de missa foram extraordinários que experiência maravilhosa vai passar um mês se você não orar o tanque vai secar você vai parar isso é se não voltar de ré porque o caminho do céu é da subida é exigente aí você está subindo o carro engasga e eles volta se você não buscar essa graça eficaz o Frei Raniero cantava a mesa ele dizia o seguinte dando um testemunho ele falava que um dia ele se colocou diante do Senhor em oração e ele disse assim Senhor dá-me fervor na oração que eu te darei o meu tempo ele se aproximou de Deus e disse para Deus Senhor dá-me o fervor da oração que eu vou te entregar o meu tempo ele fez silêncio e ele escutou uma voz interior e essa voz interior dizia para ele Raniero dá-me o seu tempo que eu te darei devoção e fervor olha como é diferente dá-me o seu tempo que eu te darei devoção e eu te darei fervor não é o contrário é eu que tenho que dar o tempo para Deus não é ele que tem que me dar o fervor para que eu dê o tempo para ele graça eficaz é a graça que nós vamos pedir para Deus para dar conta de enfrentar o mundo de enfrentar as tentações da minha carne de enfrentar as batalhas espirituais porque meu irmão a palavrinha que é a direção do nosso encontro não é uma palavra mágica defendei-nos no combate pronto eu já disse isso e não colaborei com nada você não vai ser defendido de nada não pense que é uma palavrinha mágica mas é uma decisão dar o tempo para Deus e ele vai dar a nós fervor e devoção veja o que o autor da carta da sabedoria vai dizer qual é o homem que pode conhecer os designos de Deus ou quem pode imaginar o designo do Senhor acaso alguém teria conhecido o teu designo sem que lhe desse sabedoria e do alto lhe enviasse o teu santo espírito quando nós recebemos essa sabedoria esse santo espírito se não numa disciplina da oração em se esforçar para dar o tempo para Deus em deixar um pouco o seu celular em deixar um pouco o seu computador o seu iPad em deixar um pouco da música que você fica ouvindo talvez você precise até deixar um pouco do livro que você está lendo para você dar mais tempo para Deus porque você tem caído e muitas vezes andado para trás porque você teve a graça eficiente de ir até o lugar do encontro mas você está sem combustão vou usar a palavra técnica lá da química da física mas você está sem combustão combustão sem aquela força sem aquela luz que você precisa para seguir em frente o autor da carta da sabedoria vai dizer acaso alguém teria conhecido o teu desígnio sem que lhes desse sabedoria e do alto lhe enviaste o teu santo espírito só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra e os homens aprenderam o que te agrada aprender o que agrada a Deus é na intimidade na oração porque as vezes as pessoas até de nossa pregação da canção nova é muito rígida é muito dura a gente não dá conta de viver isso tudo que esse pessoal fala não acho que é só eles que vivem sinceramente numa visão humana você não vai dar conta mesmo não mas se você colocasse aos pés do Senhor der o seu tempo a Ele de oração você vai ver que você vai entender o que agrada a Deus ah eu já vi muitas pessoas falando ah que a senhora fala muito de novela mas não tem nada a ver só quando você rezar você vai ver o que é o peso espiritual de uma novela na sua casa e na sua vida a música não tem nada a ver depois que você rezar você tiver uma vida de oração constante e você começar a adentrar o mundo espiritual você vai ver o estrago a frieza que certas músicas sensuais consagradas ao demônio fazem na sua alma você não compreende porque você não vive a dimensão espiritual está entendendo o que eu estou ensinando para vocês e dando para vocês a direção dê o tempo para Deus porque só aí nós vamos aprender o que agrada a Deus e é pela sabedoria vai dizer o livro da sabedoria de hoje é que foram salvos é por essa sabedoria que nós vamos seguir o caminho da salvação que nós vamos seguir a Jesus Cristo ele coloca o pé dele nós colocamos o nosso ele coloca o outro nós vamos e nós vamos seguindo vamos seguindo é um caminho de cruz é um caminho difícil é um caminho de luta é um caminho de suor muitas vezes de sangue é um caminho de cruz é um caminho de renúncia mas é o caminho que vai me conduzir a herança eterna o céu eu pergunto para você você quer o céu? pergunta para ele você acha que conquistar o céu é moleza? São Lucas vai trazer a palavra de Jesus que Jesus vai dizer desde João Batista o céu é arrebatado pelos violentos a conquista do céu é pela violência da oração pela violência da decisão pela violência em relação a minha carne que vai tremer vai tremer mas eu vou dizer não na força da oração com a graça eficaz com a graça adquirida por colocar-me aos pés do Senhor constantemente veja a prova que Paulo coloca Filemon Filemon na segunda leitura Paulo vai dizer olha Filemon estou mandando Onésimo para você ele era seu escravo eu não quero obrigar a nada porque eu tenho autoridade mas o seguinte eu não quero obrigar a sua bondade não mas se você é cristão você tem que tratar Onésimo a partir de agora como seu irmão não como seu escravo olha a exigência você precisa tratar Onésimo a partir de agora como seu irmão não como seu escravo é exigência e Paulo está sendo sincero nessa carta então dê a liberdade para ele manda ele vir para cá por quê? para ele ficar comigo eu estou preso por causa do Evangelho mas Paulo diz a verdade você não pode mais viver indiferente ao seu irmão porque você é um cristão vamos traduzir a linguagem de Paulo para o Papa Francisco lá em Lampedusa quando ele foi celebrar a missa penitencial pelos imigrantes que morreram no mar ele dizia vocês não podem mais viver a globalização da indiferença eu quero dizer para os patrões que estão aqui como vocês têm tratado os seus empregados você tem sido justo no salário dele é meu irmão começa a colocar o seu dedo na consciência porque Paulo está sendo sincero com Onésimo com Filemon ele é seu irmão quem aqui é católico levanta a mão mais uma vez então meu querido você tem que agir como um católico em tudo aquilo que você fizer desculpa pela sinceridade mas eu quero que você vá para o céu e não quero deixar você na ignorância em todas as suas ações é preciso ter essa marca eu fui batizado e essa marca se adquire pela oração essa decisão se adquire pela oração Santo Afonso Maria de Ligoro dizia quem reza se salva quem não reza se condena quem reza se salva quem não reza se condena o caminho muitas vezes ele é de cruz ele é de exigência ele é de combate ele é de enfrentamento esse renunciar a nós mesmos e muitas vezes renunciar também ao apego a codependência afetiva do outro que as vezes me atrapalha até mesmo ser de Deus eu sou tão dependente daquela pessoa que se ela não vai no grupo se ela não está comigo aquilo não está bem o dia não fica bem fica tudo ruim é assim a codependência afetiva e te afasta de Deus porque você tirou o amor que tinha que ser dado para Deus para colocar para uma pessoa para um amigo para alguém que te preenche é Deus que tem que te preencher meu querido não é nenhuma pessoa não é nenhum amigo se liberte dessa codependência afetiva para você ser feliz de verdade é o martírio do combate o cristão vai dizer Origenes diante da tentação ou ele sai idólatra ou ele sai mártir Origenes vai dizer o cristão diante da luta do combate da tentação ou ele sai idólatra ou ele se prostra diante daquela tentação ou ele sai mártir o que você quer dentro do seu combate sair idólatra idolatrando falsos deuses talvez até o próprio prazer a própria vontade o próprio querer ou sair um mártir martírio branco de vencer pelo poder da oração pela força de Deus de vencer o pecado você quer experimentar essa graça se você quer eu quero convidar você a ficar de pé porque eu quero terminar essa pregação pra gente rezar um pouquinho com a palavra do Papa Francisco no Ângelos de hoje quando ele reflete sobre a realidade que Jesus cita nessa parábola da guerra ele vai dizer aqui Jesus não quer lidar com o tema da guerra é somente uma parábola porém neste momento em que estamos rezando pela paz esta palavra do Senhor nos toca vivamente e em essência nos diz há uma guerra mais profunda que nós devemos combater todos nós é a forte e corajosa decisão de renunciar ao mal e as suas seduções e de escolher o bem prontos pra pagar pessoalmente eis o seguir Cristo o tomar a própria cruz esta guerra profunda contra o mal de que vale fazer tantas guerras se você não é capaz de fazer esta guerra profunda contra o mal não serve pra nada nenhuma outra guerra a não ser a guerra contra o mal eu quero ver o braço daqueles que entraram no combate neste fim de semana levantados feche os seus olhos e dê uma resposta fica um pouquinho em silêncio só mas vá pensando na resposta que você quer dar pra Deus essa dinâmica de você elevar os seus braços é pra você perceber que você é livre sinta-se livre agora mesmo sem rezar regra os seus braços se você quiser mexer os seus braços experimenta a liberdade espiritual nesse momento experimenta a graça dessa liberdade nós somos livres na presença do Senhor ele veio pra destruir as obras do diabo vai dizer São João lá na primeira carta ele veio pra nos dar a herança eterna e a liberdade como nós rezamos na oração da coleta mas diante daquilo que o Padre foi refletindo sobre o Evangelho eu quero provocar você a dar uma resposta pra Deus se você quer preferir a Deus antes de todas as coisas se você quer preferir a Jesus Cristo seguir a Jesus Cristo depois dessa Eucaristia de envio eu quero enviar você pra sua cidade pra sua casa pra sua missão mas eu quero ouvir a sua decisão comece a soltar sua voz agora e vai orando a Deus e vai dizendo a Ele Senhor eu quero preferir o Senhor do que a mim mesmo do que a minha vontade do que os meus desejos do que os meus sonhos eu quero preferir ao Senhor do que a minha própria família meu pai a minha mãe você que é casado o seu esposo a sua esposa vai tomando agora uma decisão eu quero preferir o Senhor do que o meu filho a minha filha do que a minha própria vida eu quero preferir ao Senhor e eu estou tomando uma decisão vá dizendo agora pro Senhor vá contagiando o irmão que sai do seu lado com a sua oração e vá dizendo eu quero eu quero te amar acima de todas as coisas Jesus eu quero te amar acima de tudo e de todos eu quero consagrar a minha vida nessa hora a Ti eu quero preferir ao Senhor e aí eu vou saber a verdade que eu serei defendido sim no combate porque eu preferi o Senhor do que a mim mesmo eu preferi ao Senhor do que os prazeres que muitas vezes vem me provocar eu preferi o Senhor do que as pessoas do que os amigos eu preferi o Senhor e eu quero chegar até o fim por isso eu estou entregando a minha vida agora eu não quero ser aquela torre construída pela metade que não serve pra nada mas somente pra zombaria eu não quero ser um cristão que as pessoas lá fora olhem e zombem de mim porque eu não vivo a minha fé mas hoje eu quero viver essa fé pela minha decisão Senhor de te buscar pela minha decisão Senhor de te seguir pela minha decisão Senhor de viver a sua palavra o seu chamado o Senhor me chama a ser seu discípulo e eu quero te seguir eu quero seguir esse discipulado então me encha agora da sua graça vá pedindo o Senhor agora a graça pra você continuar nesse segmento peça pra ele e peça que ele te incomode todos os dias pra que você se você não conseguir orar num tempo satisfatório de oração mas que você ore ao ritmo da vida no seu dia a dia no seu trabalho quando você está na rua no metrô no ônibus quando você dirige pro seu trabalho quando você tem um tempo que você se dedica ali e coloca sua mente no coração de Deus eu quero viver Senhor então enche-me dessa graça eficaz dessa graça que vai me levar até o dia final as decisões radicais que essa graça vai me levar a tomar as decisões radicais que essa graça vai me levar a experimentar eu quero essa sabedoria que me revela o que te agrada eu quero essa sabedoria que me revela Senhor o que é do seu agrado aquilo que é o seu designio pra minha vida eu quero Senhor essa sabedoria que me coloca na dinâmica da salvação eu quero o seu espírito é que os seus braços se peça peça o Espírito Santo agora eu quero ouvir a sua voz ore eu acho que nós estamos num encontro de combatentes né o tema é pra combate quem como Deus defendei-nos no combate é de um povo orante eu creio que eu estou no meio de um povo orante então ore carismaticamente solta a sua voz sem medo e quando te faltaram as palavras deixa o Espírito Santo orar pela sua voz empresta pra ele a sua voz o seu aparelho fornador deixa brotar os gemidos inefáveis inexprimíveis deixa brotar dos seus lábios essa canção nova ore Senhor nós descobrimos que o nosso tanque está na reserva nós precisamos de mais nós precisamos de mais da sua graça pra que haja a combustão pra que haja a força a iluminação nós precisamos Senhor age no meio de nós incomoda o nosso coração realiza a sua obra Senhor abram-se as portas do céu para derramar a água do poder e da vida todo o meu ser se revigorará sem direito a força só Deus só Deus e minha fé renascerá abram-se as portas do céu para derramar para derramar água do poder a água do poder e da vida todo o meu ser se revigorará e sentirei e sentirei e sentirei tua força só Deus e minha fé e seus braços abram-se as portas abram-se as portas para derramar para derramar a água do poder a água do poder todo o meu ser todo o meu ser se revigorará e sentirei e sentirei tua força e minha fé e minha fé quero ouvir você cantar abram-se abram-se as portas para derramar para derramar a água do poder e da vida a água do poder todo o meu ser todo o meu ser se revigorará se revigorará e sentirei e sentirei tua força ó Deus e minha fé renascerá abram-se as portas do céu para derramar a água do poder e da vida todo o meu ser se revigorará e sentirei e sentirei só Deus e minha fé renascerá diga Jesus obrigado Senhor porque eu tenho certeza que no seu segmento eu experimentarei a liberdade e a herança eterna amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e aplauda esse Deus que nos envolve com essa força e que nos faz renascer canção nova play ponto com assine já e suscríbete a enn